Excelente mastigado saco Sempre fui humano simples Nunca liguei pra tal ostentação Mas, joga essas notas em cima da mesa Tô tremendo... Lixo o corte fio a fio Mata o cigarro no drill Mata o cigarro no drill Final do ano é mungaguá Lixo o corte fio a fio Mata o cigarro no drill Mata o cigarro no drill Final do ano é mungaguá Mas não entendi por que tem um mungu aqui Só que eu vi lá da munguoli 500 mangos Não me paga o papel de MC Porque eu não sou vendido Hoje JPNTN E quem tá ligado que isso é de uma cota Esse aqui é o duelo que é desde sempre Mas meu duelo, mano, é desde o ventre Porque meu duelo é com a minha mente Ou seja, eu sempre treino em frente ao espelho Pois eu sou meu oponente Cê pode tá muito ano sem rimar Mas você grita ou jota sussurra Sua saudade é muito gigante Mas hoje só não vai ser maior que a sua Que cê vai tomar Não sei se cortou que eu não vi Se você quer a tesoura ou a scissor Eu aceito essa porra porque Cala sua boca meu mano Porque suas rimas são tudo sem nexo Você rima de frente pro espelho De uma cota que eu sou seu reflexo Mano, tempo agora na base Sabe por que? Esse é meu momento De uma cota que a gente se enfrenta De uma cota que eu sou seu tormento Pelo na base do nada Sabe por que agora eu prospero Pode olhar até no olho Se não se esforçar Toma de dois a zero Do nada que eu pego agora aqui Maluco mano que eu faço meu flow Nessa mesmo que agora que eu sei Todo fogo que você faz na batela Eu que te ensinei meu cruz Sabe por que maluco te atrasa Já ganhei de você mil vezes na rua E mais de mil vezes na sua casa É isso, é isso, é isso, é chave Dois gols que tá milhando mesmo Esses caras tá desde o começo Desde a época que nós tava lá em cima Quem é? É Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Evidentemente, muito barulho quem gostou das rimas do NTN UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU O que que é? Jardim Jardim Ai caralho Ae, vamo lançar aquele grito com energia de épito O que vai acontecer firmeza? É a ultima da primeira fase De verdade nós vamos ver a Jardim aqui comigo Ae caralho Ae caralho F.O. Batalha dos estudantes Essa é nossa grã O que vocês querem ver? Jardim Ae caralha dos estudantes Essa é nossa grã O que vocês querem ver? Jardim Uh, 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 uh Ae caralho Cê tá sentindo essa vibe? Então vou mandar punchline Porque ninguém vai me impedir de vencer Sabe por quê? Pode ser um JP Hoje eu não vou perder Porque eu cheguei mais focado Do nada, meu mano Sabe por que agora? Eu cheguei e me garanto Maluco eu to voando Essa é a terra do aeroporto Mas eu já troco lá Esse aqui é meu segundo tempo Essa aqui é a parada Pra você entender um bagulho Sabe por que maluco? Agora até amanhã Eu rimo no aeroporto Eu rimo na batalha Porque esse maluco não manda abrir Ele é tan-tan Uh, uh, uh Sabe o que eu faço na rima? Seriamente toma um pau? Você vai tomar um pau? Não é MC de classificação nacional Sabe qual a semelhança da minha casa estudante? É que nos dois lugares Amigo, eu sou residente Nos dois lugares Você pede que eu te alimente Tá rimando como nunca Tá perdendo como sempre Não importa só que eu faço free Você está ele free Você acordou o monstro? Agora eu quero ver Você aguenta Mas agora foge Eu sou vinte e sugeri Você disse que eu sou um reflexo Engraçado é um anexo Só que eu faço rima Que nessa sessão Pra mim ser é cuzão É exatamente isso Que diferencia reflexo e reflexão É puxão otário Sabe que pra mim ser rimando É desnecessário É que antigamente um reflexo Virava matéria Só que atualmente um reflexo Só vira um otário Não Venceu 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 Fogo pra trás Fogo pra trás Ele tem ele responde Eae família Agora é hora de fazer aquele story Na primeira fase Certo? Eae? Vai dar pra puxar mais três juntos essa porra Pra fazer barulho mesmo Acende o story aí família O flash Se não tiver o flash Acende o isqueiro Fortalece aí Vamos iluminar essa porra Que agora é aquele grito foda Geral pode aceitar Geral pode aceitar Mas espera um minutinho Esse vinte e quatro é tão fatorável Não é fatorável? Não é fatorável? Certeza? Ai xiii Ai xiii Ai será uma demorada Mas é favorabilzíssimo Geral Vamos animar Muito obrigado a todo mundo Que fortalece o movimento hip hop Batalha dos estudantes não é só nossa Batalha dos estudantes é de vocês Sejam bem vindos Voltem pra casa bem Pega leve no alto Que a mamãe vai ficar brava É geral caralho Geral 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 bora 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 Caralho Caralho Agora eu quero ver a maior vibe Nós vai incomodar esses caras Que ta incomodando nós Esses caras tão falando pra caralho Agora eu vou me sentir incomodado E foda-se Vai ser agora Vamos ver Agora Vira o mais Vai da porra Olha o fre Vai ciganos de Vai ciganos de Vai da porra Olha o fre Vai ciganos de 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 Tem sete anos de morte Então calma Sabe por que agora você não é inteligente Eu sempre estive a frente As três anos atrás eu tava pensando a frente Maluco agora eu já peço até calma Porque o moço saiu até da jaula Reflexo vira matéria Aluno do fundo eu venho pra te dar aula Você vem pra dar aula Mas se não dá aula pra onde é grau Você anda pra frente e eu ando pra trás Pra pegar impulso e te dar nocaute Você tá ligado e eu mando e você aplaude É porque eu me sinto Mike Tyson Eu não mordo sua orelha Mas quando eu tô rimando é orelhado em round a round Calma, calma, faz o free Você vai ter que desistir Eu sou o Whindersson no freestyle Pode bater, é impossível cair Ô mulher foda, sabe por que? Essa aqui é minha escota Não esquece, tamo nenhuma batalha Você me bateu e essa aqui é bate-volta Só que você como lutador Pra mim não é nada interessante Amigo, você disse que é o Whindersson Você acha mesmo que você vai ganhar do popô aqui na Estudante? Aê, 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 aê Popó pra mim é você Que é galinha e como jogador Você é um ótimo ciscador O Whindersson pode tá aguentado porrada Mas no final das contas Quem que foi o perdedor? Então calma mano Que agora você tá na fala Sinceramente seu talento agora não abala Você falou que você é popó O remédio pra loucura Papão não foi quem é bala Puta Olha como que eu passo Agora você se fudeu Mano, eu falei que eu vim com a sede de vitória Por isso que você perdeu E aê, aê, aê familia Esse é o terceiro ralo Votação consciente e com vontade, beleza? Aê, por olho de rima, quem gostou dessas rimas do JP faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos, PMTN! Esse menor também é miliano com nós, esse aqui nem precisa falar de nada! Aê família, deixa eu dar um papo aqui na humildade. Esse menor aqui é meu irmão, tá ligado? Treina comigo todos os dias na minha casa. Aê, dava atenção no papo. E ele dava como? Segura pra caralho de voltar a rimar, mano, depois de uns 3, 4 anos. É a primeira vez que ele volta a rimar, então eu quero muito barulho pro NTN, tá ligado? Aê, porque tá aqui na missão fácil.